E aí, gente, como é que vocês estão? Tempão que eu não gravava aqui pra vocês, todos os vídeos que entraram até o dia de hoje, que no caso não é este vídeo, o último que entrou, eu já tinha gravado antes de viajar pra Brasília. E agora eu estou de volta com a resenha de uma base que vocês me azucrinaram pra trazer. Gente, Mary Kay Time Wise, a Mary Kay é frisson aqui, vocês são enlouquecidas pela marca, e desde que essa base lançou, vocês estão pedindo resenha, pedindo resenha, pedindo resenha, mas a gente tem que testar o produto antes de trazer uma resenha, que senão não é resenha. Vamos lá, já vou começar hidratando o rosto, com o nosso Nive aí, vou hidratar só o lado, porque como vocês sabem, acho que hidratar a pele faz muita diferença, e eu mesma no dia a dia jamais uso maquiagem sem hidratar, mas pra fazer resenha, altera muito o resultado da base, porque se eu tiver usando esse hidratante, vai dar um efeito, se eu tiver usando da embriolice, vai dar outro efeito, se eu tiver usando um óleozinho, a base vai dar outro efeito, então é óbvio que a resenha vai ser alterada pelo produto que estava embaixo, e é por isso que esse lado está limpíssimo, e aqui a gente passou o hidratante. Vou passar só aqui nesse bloquinho aqui mesmo, e vamos deixar assentar, enquanto eu falo mais sobre a base. A base vem nessa caixa que eu acho lindíssima, que ela é cinza e rosa, essa combinação é linda, né? Essa base não é uma base pro meu tipo de pele, e aí vocês vão reparar alguns detalhes que eu vou dizer durante a resenha, justamente porque essa base não é pro meu tipo de pele. Eu sou uma pessoa que gosta de bases menos mates, não é que eu goste de base mega hidratante, eu gosto de base que deixa um certo visto, um glow, e essa base, ela é uma base mate 3D, acabamento mate. A polícia. Tomara que ele esteja vindo me prender, né? Pronto, passou, graças a Deus não era comigo. Essa, vamos lá de novo, que eu acho que eu tinha falado errado. O nome dela é base 3D, acabamento mate, e ela é uma base recomendada para peles de mista a oleosa, que vocês sabem que não é o meu tipo de pele, a minha pele é de normal a seca, mas eu não podia deixar de testar, já que vocês pediram tanto. Vamos lá, ela é uma base apropriada para pele sensível, achei isso bem bacana, dermatologicamente testada, livre de óleo e fragrância, que é outra coisa que muita gente leva em consideração, porque fica aquele cheiro, que muitas vezes não me incomoda, mas eu sei que incomoda muita gente. Não comedogênico. E aí ele tá dizendo aqui que obtei um look natural com acabamento mate, com a base que entrega sua verdadeira cor. Cobertura excepcional de 12 horas e controle de oleosidade com o nosso exclusivo, complexo, eixo minimais 3D, aparência de linhas finas e rugas suavizadas, são muitas promessas, hein? E pele com aspecto mais saudável, firme e jovem. Espalhe uniformemente a base, preferencialmente com o auxílio de um pincel ou esponja, para obter uma cobertura média a alta. Quando se fala cobertura média a alta, é dependendo da quantidade ou de coberturas, de coberturas de camadas, que você vai fazer com essa base. Então é isso que a gente vai analisar aqui. Vamos lá! Essa base, ela é recomendada lá no site deles, com esse pincel aqui, ó. O meu tá novinho, nunca apliquei ele com esse pincel. Que é essa daqui, ó. Blending Brush. Blending Brush. Vocês lembram quando foi a febre, gente? Era meu sonho ter um pincel desse. Eu comprei lá na Banggood. E esse aqui me parece mais macio, ó. Ele tem as cerdas pretas, gente. Ele é muito, muito macio. Muito bonito. Essa base, eu não falei, ela tem 26 tons. Eu achei bem bacana a gama de cores deles. E ela custa R$64,00. Mas vai aparecer o preço dela aqui, que eu nunca lembro se é R$61,00 ou R$64,00. A minha cor é a Beige W160. W de Worm, que no caso deles é amarelada. Vou aplicar na mão pra vocês verem a textura. Eu achei o tom dela bem neutro. Me agradou bastante isso. Olha só, ela é bem fluida. Ela não é uma base... Eu falei bem fluida, mas não é bem fluida. Porque as fluidas mesmo escorrem que não dá pra você virar a mão assim. Ela é uma base líquida. O que me agrada mais do que base cremosa, porque ela marca menos. Como ela tem essa recomendação do pincel e tudo mais, que funciona bem, que fica lindo, tá isso lá escrito no site deles. Nós vamos aplicar com pincel. Vamos colocar o meu diadema, para não sujar o meu cabelo. E vamos lá. Vou aplicar primeiro do lado que tá sem o hidratante, ó. Vou pegar com o pincel. E aqui eu apliquei na mão, gente. Só porque eu ia mostrar pra vocês, né. Eu não aplico base na mão, depois eu aplico no rosto. Você perde produto. Ó, aquela quantidade de produto que tinha ali. Se a gente for espalhar, vocês viram a quantidade que era, ó. Vou espalhando aqui e vocês vão ver. Vou aplicar aqui também, porque a gente não vai aplicar corretivo. Com aquela quantidade eu achei bem pouco. E vou aplicar mais, ó. Vou mostrar o tanto que eu vou aplicar. Esse pincel escovinha, ele é até bem macio, bem legal. Mas eu sou essa pessoa que eu tô olhando aqui de perto no espelho. E eu tô vendo os riscos dele. Peraí, deixa eu chegar perto. Ó. Eu tô vendo os riscos aqui do pincel. E aí pincel, quem costuma aplicar base com pincel sabe que risca mesmo. São pouquíssimos pincéis que eu tenho aqui no risca. E aí você tem que trabalhar muito. Então eu vim com a esponja e vou dar aqui o acabamento. Esse é o lado com base e o lado sem base. Vamos de cobertura. Antes de eu aplicar do outro lado, que tá com hidratante. Pra gente ver se vai dar muita diferença. Acho a cobertura dela média mesmo. Mas esse tanto de base que eu apliquei ficou média, média não. Ficou uma média, quase média pra leve. Tá vendo, ó. Deu uma uniformizada muito boa. Mas eu consigo ver bem ainda algumas coisas aqui, olhando de perto. Vejam as sardas que eu tenho que são bem claras aqui. Ela camuflou bem o tom da minha olheira. Até porque ela tem o fundo amarelado e a minha olheira é mais arroxeada. Então as cores se neutralizam aí. Mas ela neutraliza bem. Eu não vou falar ainda sobre o acabamento. Vou deixar pra falar sobre o acabamento e tudo mais depois que eu aplicar desse lado. Mas sobre a cobertura, aplicando esse tanto de base com esse pincel deles. Ela me entregou uma cobertura mais de leve a média. Média a leve. Tá mais pra média que pra leve. Mas não tá de média a alta. A gente dá pra ver, né. A cor que tá minha pinta e tudo mais. Vou pegar a esponja. É porque eu já tive muitos pincelzinhos desse aqui, sabe? E eu não sei. Deixa eu aplicar aqui. Mais base com a esponja. E quando a gente vem com a esponja, a esponja acaba que tira um pouco da cobertura, né. Então eu vou aplicar um pouco mais de base pra gente ver que cobertura fica. Eu gostei muito desse tom. Muito, muito, muito em mim. Eu achei ele bem neutro. Quando eu fui testar, eu testei vários tons. Eu achei a gama bem interessante. Agora sim, voltando com mais um pouco de base. Acho que a cobertura ficou média mesmo. Média, média, média. Não é uma cobertura que eu falo altíssima. Porque cobertura alta, quando eu passo, claramente vocês podem ver que isso aqui desaparece. Esses três pintinhos que eu tenho aqui em sequência, ó. Que são, na verdade, três sardas. Elas também desaparecem. Mas assim, a minha olheira eu já achei sensacional. E acho a cobertura bem média. Desse lado eu já vou aplicar com a esponja, tá? Vou aplicar com esse pincel não, que eu acho que ele acabou roubando um pouco da minha cobertura. Olha o tanto de base. A esponja é sempre úmida pra ela não ficar bebendo base, tá? Vou aplicar aqui rapidinho. E a gente vê qual a diferença de um lado pro outro. Olha só, com a esponja, engraçado. Aquele tanto de base que eu apliquei, que foi menos do que eu apliquei desse lado com o pincel, já fez uma cobertura melhor. Vocês não acham? Comentei comigo, ó. Acho que eu usei menos base aplicando direto com a esponja do que aqui com o pincel. Porque o pincel, querendo ou não, eu sempre tenho a impressão que ele rouba bastante produto. Vou passar na testa. A testa tá sem hidratante, tá? Na testa, como eu quase não tenho manchinha nem nada, eu aplico assim o resto do resto do resto da base. Aqui eu até apliquei demais, mais do que eu aplico no dia a dia. Aliás, vocês viram que eu tô com a minha blusa 100% cedo? Se você sabe de onde é essa blusa, comentei aqui embaixo. Eu sou purinho de verdade. Se você não sabe, tá aqui no card, vai lá ver. Vamos lá à análise. Gostei mais de aplicar com a esponja, que é normalmente como eu aplico, do que com o pincel. Porque eu acho que ele bebe produto e tem que dar acabamento, né? Porque acaba um pouco riscando. Com a esponja, está aqui a aplicação, lado hidratado e lado desidratado, sem hidratação. Então, essa base, por ela ser uma base conhecidamente e ela mesmo se identificar como uma base pra pele mista oleosa, é óbvio, pra mim, pelo menos é óbvio, que eu passando ela diretamente no meu rosto, ela não iria funcionar. E é aquele negócio que eu falo pra você. Mesmo que tu tenha pele oleosa ou mista ou seca, qualquer tipo de pele, você tem que hidratar. Porque senão você vai passar uma base e a base vai puxar a água do seu rosto. A base não puxa a oleosidade do rosto, ela vai puxar a água do seu rosto e a base não vai ficar com aspectos tão bonitos. Vai craquelar, vai tudo. Hidrata a sua pele. Hidrata a sua pele. Deixa eu olhar bem de perto aqui, se eu vejo alguma diferença drástica entre o lado hidratado e o não hidratado. E você dá um like pra essa resenha da base da Mary Kay, que vocês estavam enlouquecidas. E já comente qual a próxima base que vocês querem que eu resenhe. Lá no Instagram eu já sei, porque todo santo dia eu recebo um direct de alguém pedindo resenha dessa base. Que eu não vou falar qual é pra não incentivar vocês, mas deixa aqui embaixo qual é que você quer que eu resenhe. Gente, claramente, eu não sei se pra vocês ele fica tão visível, esse lado aqui tá mais bonito. Esse lado aqui ficou bem ressecado em mim. Ficou bem opaco, porque ela é uma base mais seca mesmo. Ela é uma base mate pra pele oleosa, eu imagino que ela vai ficar seca. Aqui embaixo dos olhos, aonde não está hidratado, ela já deu uma marcada, me deu uma envelhecida. Mas ela sim, me deu uma envelhecida bem dentro do aceitável, tá? Desse lado aqui, ó. Abaixo dos olhos ela marcou como base mate marca, mas assim, muito pouco. Achei sensacional. Mas é óbvio que desse lado que tá hidratado, ela ficou muito mais bonita, ó. Não marcou excessivamente nada. Eu fiquei assim, bem abismada com essa base, porque eu achei que ela marcaria muito mais. Vocês podem ver, ó, que ela não é uma base que mega marcou, tá vendo? Eu consigo ver alguma coisinha aqui no bigode. Nada que todas as outras bases mates que eu tenha não façam. Aqui abaixo dos olhos, na minha linha. Mas, gente, bem legal. Ela realmente, é o que eu disse pra vocês, ela é uma base pra pele oleosa. Não tem cabimento de eu usar essa base sem hidratante por baixo. Eu mal passei ela, e eu já olho pra mim, e eu tô olhando aqui e eu tô com aspecto seco. Eu olho pra pele e não tem mais disso. Sabe aquela pele de quem compra dos nutrientes? Já não tenho mais, porque ela já secou, ela já puxou, e daqui uma hora, gente, eu tô lá pra 150 anos, pra mais. O que eu vou fazer com essa base? Como ela disse que tem uma cobertura de média alta, vou tentar agora uma cobertura alta, porque a cobertura que ela tá aqui é bem média mesmo. Deixa eu botar o meu diadema de volta, e vamos lá. Vou pegar mais base. Esse tanto, e vamos construir mais uma camada com ela. Que aí já fica o nosso teste de camada, só que hoje a gente vai fazendo o rosto inteiro, porque eu quero ver realmente se ela chega numa cobertura alta, ou se ela vai ficar ali média pra alta mesmo. Eu vou passar aqui na área dos olhos dos dois lados também. Eu vejo que ela é super fácil de espalhar, ela deixou construir essa camada sem nenhuma dificuldade. Quando ela seca, ela dá uma escurecidinha, nada discrepante, que pareça uma outra base, mas então você tem que aplicar, testar, esperar ela secar, pra você escolher bem o seu tom. Eu tenho uma leve impressão que quando eu tô passando na perda da área do olho, ela dá uma ardidinha. Engraçado, eu acho que eu tinha isso com a outra base da Mary Kay também. Uma bem antiga, que era a rosinha. Ela me ardia os olhos também. Mas ardeu também quando eu passei a primeira camada, e passou rápido. A gente fica rezando pra passar logo. Engraçado, gostei mais dela, com duas coberturas, duas coberturas, duas camadas, que com uma. Com uma, dava que ela parecia que eu tô com base, mas ainda tava aparecendo alguma coisa ali atrás, não sei. Com duas, ó, eu acho que ela deixou uma pele mais bonita. Com a cobertura alta, não acho que é altíssima, rebocão. É uma cobertura alta, mas não tá com cara de reboco, não tá pesadão. Diga aí se vocês concordam comigo, olha. Vou abaixar o espelho aqui. Eu acho que ela ficou um... uma cobertura alta bonita. Principalmente o lado que tá com hidratante, ó. Essa é uma base que eu realmente recomendo, gente, pra quem tem pele mais oleosa. Porque se ela é mate, tem toda essa questão do controle de oleosidade, ela vai funcionar melhor pra esse tipo de pele. Eu vou até pesquisar se a Mary Kay tem alguma base dessa linha que funciona melhor pra peles normais à seca. Mas mesmo assim, ó, mesmo eu sendo uma pessoa de pele normal à seca, eu achei que ela se comportou muito bem, ó. Olha como ela ficou bonita. Acho que ela marcou pouquíssimo pela cobertura dela, pouquíssimo mesmo. Foi digníssima. Achei sensacional. Vou chegar bem perto pra vocês verem o que eu tô observando aqui agora, que já secou um pouco a base. Sem hidratante, observem que é abaixo dos meus olhos. Esse lado aqui sem hidratante e esse lado aqui com hidratante. Olha, acho que olhando pra cima vocês conseguem ver melhor, né? Olha como o lado com hidratante, a base ficou mais bonita. É por isso que eu digo pra vocês que eu gosto de fazer sem produto por baixo. Porque o hidratante que você usar diferente na sua casa vai dar um resultado diferente. Você vê que o hidratante ajudou violentamente essa base. Esse lado daqui tá mais rachado. E esse aqui ele ficou bem mais hidratado que tem o hidratante. Esse lado aqui manteve o vício, esse aqui tá mais opaco. São aquelas diferenças que normalmente acontecem quando a gente tá com uma base hidratada e está sem estar hidratada. Vamos agora, que já passou um tempo, fazer o teste de transferência. Ela é uma base que eu pegando não tenho aquele efeito de pó, tá? Sensorialmente assim eu acho que ela vai transferir. Porque tem base que a gente pega e já dá aquela sensação de pó, que não é o que essa base tá passando aqui. Ó. Limpíssimo. Nossa, quase nada. Deixa eu apertar aqui abaixo dos olhos. Gente, quase nada, nada, nada. Olha só. Olha aqui. Quase nada, nada, nada. Acho que o lado com o hidratante, ó, vou pegar o outro lado. Acho que o lado com o hidratante vai transferir mais. Uai. Gente, tem umas coisas que acontecem. Que vocês falam, gente, assim, esse é um negócio muito louco. Olha o lado com o hidratante. Deixa eu apagar aqui a luz. Achei que eu transferi muito mais. Esse é o lado com o hidratante. E esse é o lado sem hidratante. Transferiu menos sem hidratante. Mas com o hidratante, surpreendentemente bem, assim. Sensacional. Como essa base se comportou na questão de transferência. Porque pegando ela assim, ela não tem aquele acabamento mega mate. Chocada. Vamos agora pro teste do flash. Mas antes eu quero fazer um adendo. Primeiro, eu tinha esquecido de falar, né? A base tem 30ml, que é o padrão de todas as bases aí. Da maioria das bases. E segundo, este tom foi sensacional. A Mary Kay arrasou. Nem amarelado demais. Nem pepapiga demais, ó. Vocês podem ver que é um tom bem neutro mesmo. E se você tiver o meu tom, gente, é esse, ó. W160. Da família Beige. Agora vamos àquele teste que eu criei aqui no YouTube, gente. O teste do flash. Preste atenção aí nas fotos, gente. Achei essa base muito bonita na foto. E me pareceu que não estourou nada. Mas ia ser aquela minha opinião sempre de pessoa que tá com flash aqui. Que fica vendo aquele monte de coisa assim. Mas me parece que não estourou nada a base. E achei ela bem bonita no flash. O que eu reparei, ó. Que já passou mais um tempinho. E a base realmente sem hidratação. Ela marcou mais, ó. Olhe novamente esse olho aqui. E esse aqui. O olho sem hidratação me envelheceu mais. Porque é óbvio. Vai ficar puxando água que não tem na minha pele. Vamos agora ver se essa base resiste à água. Essa base promete durar 12 horas. E se ela durar 12 horas. Ela vai ter que passar por adversidades da vida. Que a gente não sabe o que pode ocorrer no mundo em 12 horas. Vamos meter água aqui pra cima da base. Mesmo que ela não prometa sair. Mas pela transferência, eu acho que não vai correr nada com ela, não. Vamos primeiro lá daqui sem base. Sem base hidratante. Vamos ver, peraí. Que aquela que abaixa o espelho vai enxergar bem. O que que tá acontecendo? Nem branca ficou. Agora deixa eu dar uma encostada com o papel higiênico aqui, ó. Não escorreu base. Tá limpinho, ó. Gente, nada da base. Nada, nada, nada da base saiu. Deixa eu me ver aqui. Saiu foi da minha sobrancelha. Saiu até um pouco da sombra que eu passei na minha sobrancelha. Mas não saiu a base. Base inteira aí, ó. Ficou com a aparência meio manchada. Algumas bases fazem isso. Vamos ver se ela vai secar e vai voltar. Deixa eu pegar mais papel aqui. Pra gente ver desse lado aqui com o hidratante. Ó. Nada. Novamente, saiu um pouco da minha sobrancelha ali. Mas a base intacta. Gente do céu. Olha aqui. Vamos ver, ó. Olha como ela ficou depois que eu sequei com o pano. Parece que ela tá inteira manchada. Vou secar aqui com um leque. Pra gente ver se a cor dela voltou ao normal. Vamos lá. Adianta essa cena aí que vai ser o tempo sacudindo. Ó, tô vendo que onde tá secando ela tá voltando. Tá sumindo aquelas manchas esbranquiçadas dela. Ó, tá vendo? Já diminuiu aqui. Assim. Esse é o tipo de base realmente que eu recomendo. Pra quem tem pele mais oleosa. Não é base rebocão. Então, pra você que tá procurando a base cobertura média pro dia a dia, acho que é essa base. Não acho que é aquelas bases que o povo vende que é só pra festas. Acho que é uma base realmente que dá pra você usar no dia a dia. É. Eu tô vendo que ela tá secando e ela vai voltar. Completamente, ó. Aqui tá mais molhado. Mas onde ela voltou? Intacta. Não tem nada manchado. Olha aqui, ó. Aqui ainda tá molhado. Tá molhado. Mas eu realmente achei ela bem interessante. Não é pro meu tipo de pele. Mas está aqui a minha resenha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma outra base incrível da Mary Kay pra me recomendar. E óbvio, se vocês querem a resenha dela, deixa aqui nos comentários. E comente qual a próxima base que vocês querem ver eu resenhando aqui. Gente, clica no gostei. Se você gosta o quê? De resenha de base. Que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no canal. Beijo. Tchau.